Então pessoal, deixa eu mostrar pra vocês aqui, eles já chegaram, já começaram a trabalhar ali, um americano e outro é hispano, deixa eu mostrar pra vocês aqui, o que tá acontecendo aqui, então é isso aqui que eu fazia pessoal, é isso aqui. Fala Rodrigão, aqui quem está falando é o Július, um grande abraço pra você, ah, e essa mensagem custou 50 centavos. E aí galera, como vocês estão, tudo tranquilo? Eu sou o Rodrigo Veronese, bem-vindo a mais um vlog do Rodrigão, bom, acordamos cedo hoje porque vai estar lá a cerca em casa, rapaziadinha, então quero mostrar pra vocês, hoje vai ser muito legal, cara, ó, o que que acontece, vou explicar tudo direitinho pra vocês, tá, ó, esse lado da casa aqui vai colocar uma cerca, tá vendo essas bandeirinhas aqui, vou já explicar pra vocês já como é que funciona, bom, esse lado que ia chegar na parte da manhã aqui agora, pra você que não sabe, né, primeiro antes de tudo, se inscreve no canal, dá essa moral pra nós, você sabe o boicote que a gente tá sofrendo no YouTube, eu preciso muito do seu like, eu preciso muito do seu comentário, eu preciso muito mesmo que você se inscreva, né, às vezes você acha que tá inscrito, mas você olha aí e não tá inscrito nada. E segundo, eu quero falar pra vocês que pensem em morar legalmente nos Estados Unidos, mesmo que você esteja no Brasil, ou se você está aqui, né, procura um escritório de imigração sério, a D4U oferece diversos serviços de imigração, é o maior escritório de imigração, trabalho com vários advogados aqui nos Estados Unidos, vai te dar um suporte português, tem escritório no Rio de Janeiro, tem escritório em Boca Raton, tem escritório aqui olhando, então com certeza você já deve conhecer a D4U. E eu vou colocar um formulário pra você aqui, que você preenche em questão de minutos, pra saber se você tem chance de ter um pleito imigratório aprovado aqui. Preenche aqui, coisa rápida, quem sabe você tem chance de morar aqui nos Estados Unidos legalmente, você e toda a sua família, ter o tão sonhado green car e depois a cidadania, depende de você, pausa o vídeo agora, clica aqui. Bom pessoal, pra você que não sabe, cerca foi meu primeiro trabalho aqui nos Estados Unidos, né, eu trabalhava na indústria no Brasil, arguei em mão da indústria, já merreca, né, trabalhava na parte de maquinário. E cheguei aqui, vim fazer cerca, abri buraco, né, o que acontece? Deixa eu explicar um pouquinho pra vocês que vai ter a casa aqui também, que vai trabalhar pra cá. Aqui você não consegue somente colocar cerca. Ah, liga na companhia de cerca e vai e coloca. Eu mesmo colocaria, mas por que eu não coloco? Primeiro que eu preciso de permissão. Aqui é um condomínio aberto, mas mesmo assim tem duas coisas que eu preciso avisar. Que é o condomínio, né, a gerência do condomínio, que toma conta de tudo aqui do nosso condomínio, né, mesmo que seja aberto. Então, um exemplo, eu não posso colocar o meu RV aqui na minha garagem, eu gostaria de colocar, não posso. Esse condomínio aqui não permite eu colocar o meu motorhome, o meu RV na minha garagem, por mais que ele caiba aqui, né. Então, tudo tem que pedir autorização. No website da comunidade, né, a gente tem um acesso com login, senha, tudo. A gente entra e faz o requerimento. Isso pode demorar 30 dias pra eles responderem se vai aprovar ou não. Então, o que eu fiz? Eu peguei e entrei em contato com ele, junto com a planta da casa. Falei, eu quero pôr a cerca aqui, aqui. E a primeira vez foi negado, porque eu não sabia que a primeira vez que eu vou mexer estruturalmente na casa, né. Nossa, uma frescurada danada, rapaziadinha. Eu me bloqueci danada, eles não sabiam me responder direito, falou que tava precisando de um monte de coisa. Aí eu peguei e falei, quer saber, mano, contratei uma companhia já grande, a maior companhia daqui, dos condomínios aqui. Não sou patrocinado por eles. Foi um pouquinho conturbado, fizeram uma confusão lá, não sabia onde estava o cerveio da minha casa. O cerveio é uma planta que dá pra você olhar a metragem direitinho, onde que você vai fazer as paradas acontecer. Mas, enfim, tirando isso, eles resolveram a parte inteirinha. Por quê? O que acontece? Abri um pedido de novo, só que aí eles me deram o packet já, né. Então, ali, eles vieram aqui, o vendedor, colocou metragem ali, cobrou R$2,300 pela cerca, né, de vinil. É uma cerca branca. Só pra fazer um pedaço ali que vocês vão ver, já que eles vão chegar aí pra vocês verem como funciona. Ele cobrou R$2,300. Se eu fizesse, eu ia gastar uns R$700, R$800. Mas, enfim, rapaziadinha. Aí o que acontece? Fora a permissão do HOA, da gerência do condomínio, eu preciso de uma permissão da cidade. A Outlet Fancy, ela fez o requerimento do permit da cidade. E ela me deu todo o pacote pra eu mandar pra o condomínio aqui, né, o gerente do condomínio, pra eles liberarem. Aí foi autorizado pelo HOA, porque é a empresa grande, né, tem todos os parâmetros direitinho. Então, eles fizeram me liberar o HOA. Aí, após o HOA, que seria o condomínio, autorizar, eu tenho que esperar mais uns 10 dias pra cidade aqui. Porque se a polícia para aqui e ver alguma coisa a gente fazendo, alguém denuncia que a gente tá fazendo aqui sem permissão, a gente pode ser multado e tem que tirar tudo que a gente colocou. Então, tem que esperar o permit do HOA e o permit da cidade. Aí a cidade mandou um e-mail, tá aprovado, tô direitinho, tô belezinha. Aí, marca o dia pra eles virem instalar a cerca. É um saco, rapaziadinha. Por isso que eu falei pra vocês, nossa, preciso morar no campo lá perto onde tá o Moro Home lá, porque lá não tem encheção de saco, é mais de boa, sabe? Então, tem suas vantagens. Por isso que, no futuro, agora, eu acho que eu vou morar pra esses lados de Suncloud, porque não tem encheway, não tem encheção de saco. Eu posso criar um muro, posso criar uma casa, posso criar um monte de coisa, né? E muitas coisas, a maioria das coisas, não precisa pedir autorização. Só pra vocês terem uma noção, né? Pra você que vai ter casa aqui um dia. É bom vocês saberem disso. Bom, rapaz, agora, enquanto os caras não chegam, era pros caras chegarem 8 horas da manhã pra fazer a cerca. Americano é complicado, bicho. Lá, a gente chegava 6 e meia, 7 horas, eu tava na casa dos clientes lá em Massachusetts pra fazer acontecer, fazer a cerca na casa das pessoas, né? Dos clientes. Aqui, cara, o povo não vem não, cara. Em vez de vir cedo pra pegar menos sol, terminar logo o trampo, nada, não chegaram até agora. Eu já tô com uma hora e meia de atraso. Mas eu vou lá cortar o cabelo, mano, que não tem como, condição não, hein? Que cometer o cabelo. Aí eu vou cortar o cabelo de aldão mesmo. Agora tá o show topo ele, tá ligado? Quero testar ele mais. Aí eu vou lá cortar o cabelo e já volto e ver se os caras chegaram, mano. É nóis. Vai acompanhando. Então, pessoal, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Eles já chegaram, já começaram a trabalhar ali, né? Um americano e outro é hispano. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o que tá acontecendo aqui, ó. Ó. Olha que bacana. Começaram a colocar já. Olha que legal o que tá ficando, ó. Bonito demais. Aí eles tão colocando cimento. Olha o que é colocado, cerca de vinil aqui. Tá vendo? Que bonito que tá ficando. Ó. Tá vendo, pessoal? É isso que eu fazia antes. Eu abri o buraco. Colocava o poste, né? Isso que chama de... Pode falar post, post. Fala o que você quiser. E aí ele tá colocando, tá metendo cimento. Isso aqui é plástico, né? Então dura pra sempre. Não vai ferrujar. Não vai também ficar podre, né? Então pra sempre. Garantia. Mó tempão. E o 8-way, ó. Me deixou colocar até aqui, ó. Aqui a piscina de casa. Ele mandou colocar até nessa linha aqui. Não deixou ir mais pra frente, né? Aqui é o lago. Eu não posso tampar aqui, ó. Eu posso colocar aquela cerca vazadinha. Mas eu não posso tampar. Porque tem um lago no fundo. Então, ó. Tem cobra. E também tem jacaré, ó. Olha lá. É um aviso. E não pode colocar barco aqui, tá? Então, é isso aqui que eu fazia, pessoal. Esse aqui. Só pra fazer esse pedaço aqui. Dois pau. Trezentos, mano. Pra você ter uma noção. Abre o buraco. Coloca cimento. Não molha. Porque a umidade da terra já faz o cimento endurecer com o tempo. Então, eles vêm colocando aqui. Tá vendo? Vamos ver como ele vai ficar no final. Vou no home dip ali agora. Pra ver um portão. E olha o tamanho que espaço que eu vou ter aqui. Pra me colocar uma shed. Pra colocar bagunça, né? Que a gente tem mania de colocar aquelas casinhas. Pra guardar bagunça. Porque na minha garagem é um estúdio que eu tô fazendo. Agora eles colocaram os postes. Aí ele só vem montando, ó. Tá vendo? Só vem montando agora. Um encaixado no outro, mano. Isso aqui que eu fazia, mano. E hoje o tempo tá de boa ainda. Se tivesse sol, você ia ver como que os caras iam estar ralando, mano. Os caras iam estar ralando muito, velho. Por causa do tempo. Então, ele vem aqui e encaixa. Isso aqui é muito comum aqui na Flórida. A galera usar muito vinyl. Vinyl, essas coisas assim, ó. Olha que bacana. Vai dar uma privacidade, né? Não vai ter vizinho mais em volta agora. Então, ficou bem bonito. E aqui ele vai colocar um portão, tá, pessoal? Tudo eu tive que pedir autorização. Tudo que eu tive que falar com os caras da HOA e do permit. Então, porque se alguém passa aqui ou HOA passa aqui e vê que tá construindo. Não tem permit. Eu sou multado e tem que tirar tudo que tem que tirar. O que eles fizeram, né? Tudo que tem que tirar, não. Tudo que eles fizeram. Então, agora eu vou ali na Home Depot comprar um pedacinho de cerca pra me colocar no final. Lá que tem que ser vazado. Não pode ser esse lado que eu vou fazer depois, ó. Esse lado que eu vou fazer depois. Porque eu tenho que fazer pave. Eu quero fazer cimentado aqui, né? Aquelas pedrinhas. Deixar aquelas pedrinhas aqui. Porque aqui o ar-condicionado tem o dreno e mole vira um brejinho ali. E eu tô com raiva disso já. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar. Vou trazer cerca até aqui. Fechar até aqui. Com esse pedação aqui. Só pra mim colocar minhas coisas aqui também. Mas a casa é inteirinha. É forrada de câmera, mano. Minha casa deve ter umas 10 câmeras. Né? E segurança. Quando alguém vem, a seguradora já liga. Rodrigão, é o seguinte. Tem alguém diferente do que você tá acostumado a receber na sua casa. E... É normal? Eles me ligam, né? Se não for normal, a polícia já vem na hora e já resolve. Então, por isso que eu falo pra vocês. Às vezes as pessoas do inscrito vêm querendo tirar uma foto, alguma coisa, né? Aí eles me ligam na hora, né? Ou a polícia vem. Pra... Pra falar se realmente eu conheço essa pessoa. Se é... Pessoa conhecida, alguma coisa assim, né? Oi, meu irmão. Eu aprecio. Você quer tirar uma foto? Ok, obrigado, meu irmão. Então, pessoal. Deixa eu tirar aqui, porque o carro deles tá ali. Eu não quero atrapalhar eles ali, ó. Vou deixar eles trabalhando, ó. Aqui é o carro da Amazon que vem entregar, ó. Entregar a minha correspondência ali. Então eu vou dar um pulinho rapidão ali na Home Depot. Só pra mim ver um pedaço de cerco, porque eu quero fechar. Não quero deixar nada aberto, mano. Não vai que alguém passa do lago lá e quer entrar fazer graça na minha casa. Entendeu? Então as câmeras já estão inclusas, ó, rapaziadinha. Quando você faz o... Como é que fala? Quando você faz o planinho de segurança, entendeu? Mas, mano, nosso condomínio é muito de boa, tá ligado? Todo mundo conhece todo mundo. É... Tem câmera forrada nas ruas. Cheio de câmeras, tá ligado? Então não tem perigo nenhum, rapaziadinha. Bom, chegamos na Home Depot aqui. Primeira vez que eu venho na Home Depot que eu vou fazer as coisas pra mim. Que eu não vou fazer as coisas pro trabalho. Aí eu vou lá vendo a bagulha da cerca agora. A Liz deixa uma demonstração de algum outro tipo de cerca. O que eu preciso é só de 109 inchas, né? Polegadas. Então a galera já conhece isso aqui de cor. Quando vim pra cá pros Estados Unidos, mano... Ih! Vai dominar toda a área da Home Depot já. De tanto que eu mostro aqui, ó. Vocês deviam me patrocinar isso aqui e me pagar muito bem. Todo dia eu mostro pra eles. Não é uma brincadeira, né, pessoal? Eu realmente mostro aquilo que eu vivo. Se a pessoa tá pagando ou não, não importa. É o que eu tô vivendo ou eu tô mostrando. Olha o piso aí. Vamos direto na cerca. Eu fiquei pra aquele lado. Vai conhecendo aí já. Vamos direto na cerca. Ali é aluguel de máquinas. Se quiser alugar a máquina ali, ó. Rental. Então já vou direto na cerca, pessoal. Eu acredito que desse lado é a cerca. Ih! Tá fechado aqui. Deve estar mexendo em alguma coisa, mas a cerca não deve ser aqui não. Deve ser mais pra frente, ó. Aqui é a parte de drywall, ó. Esse drywall maior. De quantas polegadas esse aqui? Esse aqui é maior. 12. 12 pés, quer dizer. Desculpa. Esse aqui é de 8 pé. E aquele ali é de 12 pé. Esse aqui tá 15 e aquele lá tá 24. Até compensa comprar de 12 pé. Que é drywall. Aí são materiais diferentes. É mais grosso, ó. 5 oitavo. 3 oitavo. Ó, 16 dólares. 3 oitavo. Se você comprar 44, né, ele sai por 14 dólares cada. Tá legal o preço. O preço aqui tá baixinho ali. Mas eu quero cerca, rapazes. Cerca. Vamos lá. Vamos achar esse negócio. Olha lá, rapaziadinho. Aqui a gente já entra na parte da cerca. Vamos ver o que a gente tem aqui. O que a gente acha aqui. Olha lá. Não posso colocar esse painel. Tem que ser aquela cerquinha ali, ó. Aí, ó. Painelzinho de cerca, ó. 48 dólares. Olha aí que filé, mano. 48 dólares. Cerquinha. Né? Deixa eu ver se tem... É vazado embaixo? Não? Aí, ó. 48 dólares. Não tá caro. E ela tem quanto? Não consigo enxergar, cara. O bicho que quando o bicho é... Tá precisando de usar óculos, né, cara? Sempre precisou. 3 por 8. Então, ela tem 3 pé por 8 de comprimento. Aí, tá legal. Porque o 8 tem 98. Precisa de mais 10. Então, se tivesse um pouquinho maior. Mas vai ter que ser essa aí mesmo. Porque é vazadinha, entendeu? Olha lá. Ela é vazadinha. Pessoal, tem muita coisa online, cara. Mesmo na loja, só faz o pedido e se entrega aqui na loja ou entrega na sua casa. Cara, o online tá dominando tudo. Às vezes eu sinto falta do físico pra me ver, assim, alguma coisa que eu preciso, sabe? Vem, já vejo. Agora tem que ordenar aquele negócio hoje. Aí não vai ter, sabe? Então, essas coisas que me incomodam um pouco. Mas, enfim. Porque não compensa comprar uma cerquinha só pra fechar ali. Só pra realmente ninguém entrar, sabe, pessoal? Ninguém vai entrar, mas... Vou comprar na Amazon mesmo. Na Amazon é baratinho. 60 dólares. Aqui, cara, tem que montar o negócio. Ai, mano. Você é louco. Bom, vamos ver como é que tá ficando aqui. Vamos lá ver como é que tá ficando. O portão tá aqui, ó. Olha que coisa bonita, rapaziadinha. Olha que coisa linda. Eita, nós estamos pondo no centro, tudo. Aí vai pro portão depois. Tem que pôr no centrinho, deixar direitinho, né? Eita, coisa boa. Isso aí. A gente volta. Terminário aqui de explicar pra vocês. Olha só, que informação, hein? O que acontece? Agora, mais ou menos uns 3 dias pra o instrumento endurecer. E eles deixaram isso aqui, ó. Isso aqui é uma inspeção que vai ser feita. Olha o barato, rapaz. Barato aqui, ó. Paze. Tá vendo aqui, ó? Olha o portão que bonitinho ficou. Aqui, ó. Vai vir esse... Olha que bonito que ficou, mano. Olha só. Aí a inspeção vai vir. Vai pra checar se tá tudo dentro do parâmetro da cidade. Vai checar. Aí depois eu vou vir. Olha o espação que eu ganhei aqui. Agora eu posso fazer o que eu quiser aqui. Se eu quiser pompeive aqui. Posso colocar qualquer coisa agora, entendeu? Posso colocar qualquer coisa agora. Aí depois que eles passarem... Eu até quero ver um buraco aqui, ó. Coloquei a plaquinha de dinamã pra ninguém entrar. Aí eu vou colocar um portão aqui, ó. Depois que eles passarem a inspeção. Porque senão, como não tava incluso esse daqui, né? Devia ter colocado, né? A cidade só autorizou esse daqui. Mas isso aqui eu vou colocar um negócio móvel. Porque toda vez que precisar tirar, tira assim. Só levanta e tira, sabe? Não vai ser um negócio estrutural que nem esse daqui. Então, mas eu não quero colocar... Na verdade, eu não quero colocar aqui agora pra não interferir. Às vezes o cara pensa... Ah, é estrutural, vem encher o saco. Entendeu? Mas olha só o espação que eu ganhei aqui, rapaziadinha. Tô muito feliz, né? De ter colocado essa cerca aqui. Olha aí que bacana. A companhia, por mais que eu tive umas raivinhas com eles. Eles perderam o documento. Tive que enviar de novo. Algumas coisinhas assim. Por mais que eu passei raiva com eles um pouco. Eu tô feliz pelo que eles fizeram. Então tá bem estruturado. Olha aí. Tá bem bacana. Tá vendo? Eu sei que o vídeo é totalmente diferente, mas essa é a nossa rotina. Mais uma coisa que você tá sabendo. Não é só chegar e vir e já começar a fazer cerca na sua casa, não. Tem que pedir autorização, tem que passar pela cidade, tem que passar por um monte de coisa. Vai achando. Vídeo novo todo dia no canal. Amo vocês. Até o próximo vídeo. Fui.